De fato, o MXRF é que ele é um fundo bastante antigo, se a gente pega, ele é um fundo que já tem mais de 10 anos de mercado, então se a gente pega aqui até a quantidade de cotistas, ele é o fundo imobiliário que tem mais cotistas de todos, ele já soma aqui mais de 500 mil cotistas, é um fundo antigo, já bastante conhecido, eles até quebraram agora a cota do fundo, em vez de ser R$100, R$10, para tornar ainda mais acessível, e ele é um fundo de papel, Tiago, então igual a gente estava comentando no começo do SNCI, aqui a gente está analisando um fundo que na sua concepção é um fundo de papel. O que eu gosto de olhar? Acho que assim, primeiro, os pilares que a gente comentou, o fundo tem bastante cotista, tem bastante liquidez, são quase 6 milhões de liquidez por dia, então é um fundo líquido, acho que quando a gente compara com o patrimônio dele, que já é um patrimônio de mais de 2 bilhões, patrimônio bastante elevado, a liquidez não fica tão representativa para o patrimônio quanto o SNCI, que é aquela conta que a gente gosta de fazer. Mas é um fundo bastante líquido, no histórico aqui entrega rendimentos, que eu acho que para o nível de risco dele, são médios para baixos aqui, e quando a gente olha o portfólio, que era aquilo que a gente pegou na SNCI, acho que liquidez a gente consegue ver fácil, a questão da performance, a gente consegue pegar o histórico de rendimentos, pegar alguns fundos imobiliários que a gente acha que tem um risco semelhante comparar, e aí a questão do portfólio, do risco, o que é que esse fundo investe? Então a gente vê aqui que, primeiro, ele não é um fundo puro sangue, ele investe em vários outros fundos imobiliários, a gente pode ver aqui a listinha dos tipos de fundos imobiliários, então tem lajes corporativas aqui dentro, tem shopping, tem fundos aqui indefinidos, então a gente vê que a tese dele não é só essa tese de dívida, igual fundo de papel, eu diria que ele já é mais um fundo híbrido aqui, pelo perfil de investimento deles. E a gente vê aqui também que as operações de securitização em si, que são os CRIs do fundo, são operações já muito pequenas, versus um patrimônio de quase 2,5 bilhões aqui, são pouco representativas, então eu diria que ele é um fundo que ficou muito famoso, porque começou faz tempo, já está bastante tempo no mercado, lá em 2011, quando o mercado de fundos imobiliários nem era tão conhecido, então quando começou a ser conhecido já existia MXRF, o pessoal foi investindo, entregava dividendos ali, ok, e acho que para o fundo continuar crescendo, para ter 2 bilhões igual tem hoje, ele foi mudando um pouco a estratégia de investimento, e não focou ali tanto nos ativos alvos, acho que o próprio propósito do fundo foi virando outro, então acho que esses são pontos que eu analisaria, que são simples de ver aqui pela ferramenta, puxei alguns pontos principais, para a hora de tomar a decisão, quero colocar no fundo de CRI, será que vale a pena? É a tese que eu estou buscando, esse de fato o perfil? Então são essas características aqui, que eu olharia um pouco no fundo. E aí E aí Obrigado.